Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como usar o it's com apóstrofo e it's sem apóstrofo. Let's get started! It's com apóstrofo é a forma curta de it is ou it has. It sem apóstrofo indica que algo pertence ou é associado a algo previamente mencionado ou facilmente identificado. É a forma possessiva do it. Então agora repita as frases em inglês. É minha hora de dormir. It's my bedtime. É hora de ir. It's time to go. São apenas 11 horas. It's only 11 o'clock. É lá. It's over there. Faz muito tempo. It's been a long time. Esse queijo passou da sua data de validade. This cheese is past its expiration date. A planta está em seu vaso. The plant is in its pot. O copo está em seu armário. The glass is in its cabinet. O júri chegou à sua decisão. The jury has reached its decision. Adivinhe sua cor. Guess its color. That's it for today. Thank you so much for watching this video. Agora faça uma frase com uma dessas palavras. It's in apostrophe. It's com apostrophe aqui embaixo nos comentários. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore seu inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e nos sábados à noite. Siga o Melhore seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next time! Erika, ou com o professor Newton.